Olá, eu estou aqui no Seminário de Acesano de Caratinga. Eu vim conversar aqui com o seminarista e com o Padre Gesiel, o seminarista Pedro, para falar sobre a 21ª Semana Temática Filosófica que vai acontecer aqui no seminário entre os dias 30 de setembro, 1, 2 e 3 de outubro. Vocês vão ouvir agora as palavras deles, vão dar mais informações sobre as inscrições e os temas deste seminário. É costume aqui no nosso seminário, a tradição, de a 21ª semana que nós realizamos. Então, como já foi dito também, um ano é teológico, outro ano é filosófico. E esse ano, a Semantemática é de tema filosófico, está sendo organizado pela nossa turma, o terceiro ano de filosofia. E o tema desse ano é civilização e barbárie, uma perene reconstrução da natureza humana, que nos convida a justamente analisar essa natureza humana e observar de onde nós saímos, onde estamos e para onde chegaremos no futuro, na nossa condição humana, do que é próprio de nós, do que é ontológico ao nosso ser. As inscrições já estão abertas, como foi dito, começam no dia 30 de setembro e vai até o dia 3 de outubro, contando com palestras todos os dias, início às 7 horas, tendo também, precedendo as palestras, uma apresentação cultural, uma apresentação artística, para introduzir a nós, o que é próprio da nossa natureza. A cultura também faz parte da nossa natureza humana. Pedro, quem quiser participar, como é que faz a inscrição? A inscrição é feita através do nosso site, então, quem quiser acessar, está na bio do Instagram do nosso seminário e também no site da nossa diocese de Caratinga. E o público-alvo é, assim, qualquer pessoa da sociedade que tenha interesse no tema, pode participar? O tema, apesar de ser acadêmico, é aberto a qualquer pessoa, né? Então, realmente, qualquer pessoa que quiser participar, é muito bem-vinda a fazer a inscrição e participar conosco, de qualquer dos dias ou de todos os dias. Pois é, no primeiro dia, nós vamos começar abordando, sob a luz de Agostinho, entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, um âmbito mais medieval. No segundo dia, já vamos mais para o período moderno contemporâneo, né? Uma abordagem do Yubermesh, Yubermesh, de Nietzsche, a figura do super-homem. Já no terceiro dia, nós vamos para um dos títulos, um dos temas que foi um dos principais motivadores da escolha do tema geral, que é a amivalência do ser humano, da natureza humana. E no quarto dia, nós vamos encerrar com a visão mais contemporânea, né? A visão pós-moderna, por assim dizer, mais voltada para a sociedade, uma visão mais social, como se fosse, de fato, a modernidade líquida de Bauman. Mas não necessariamente, mas mais voltada para esse tema. O Seminário de Acesano tem como princípios básicos a formação dos jovens para o Ministério Ordenado, mas também para a vida como um todo. E é primordial que os candidatos e os estudantes aqui estejam conscientes de que são os primeiros responsáveis pelo processo formativo. Com isso, nós procuramos realizar alguns eventos exatamente organizados por eles, demonstrando assim esta preocupação com a coparticipação deles no processo. E a Semana Temática é um fruto deste trabalho que eles abraçam, organizam, juntamente com o apoio da equipe de formação. Já com mais de 20 anos que nós temos este evento, surgiu do desejo dos próprios jovens formandos, também de colaborar com a sociedade como um todo. Além de trazer a formação para eles, também oferece oportunidade de outras pessoas participarem. Assim, nós colaboramos com a formação teológica, com a formação filosófica também, daqueles que participam conosco. Então, é uma semana dentro dessa dimensão formativa dos jovens nossos, mas também que colabora com a sociedade, com aqueles que vêm participar na dimensão acadêmica, pastoral, filosófica, teológica.